E na Páscoa também é tradição o chocolate. Pra você que ainda não comprou, a dica é pesquisar os preços, viu? Um levantamento do Procon constatou que em Presidente Prudente há uma variação acima de 80% nos valores dos produtos. Os artigos para a Páscoa já dominam o visual nos supermercados. O chocolate é a tradição da época e difícil quem consiga passar a data sem levar pra casa um desses. Difícil, hein? Principalmente quem tem criança na família e já tá aguardando o ovo, né? Aí não tem como ficar sem, né? Não, não dá. Mas quando se olha o preço, o doce tá na verdade salgado. Pelo poder aquisitivo do povo, hoje tá muito difícil, né? Ai, tá muito puxado. Tá caro. O Procon realizou um levantamento em 10 supermercados em Presidente Prudente. Constatou grande diferença de preços entre eles em 71 itens pesquisados. Para os ovos de Páscoa, a variação foi de 56%. Já para os bombons, de quase 68%. A típica colomba pascal foi encontrada com preços aproximadamente 20% diferentes. E o que mais variou foram as barras de chocolate, até 83%. Não pode se considerar uma prática abusiva, porque preço é bem subjetivo. Cada um que vende coloca o preço que quiser na mercadoria. A única coisa que existe, tabelamento de preço hoje em dia, que tem o preço máximo, é medicamento. Que tem essa legislação. Então, não pode se considerar preço abusivo. O comparativo de preços é também uma dica para que o consumidor faça exatamente o mesmo. Ficar de olho nos preços é importante, mas tem outras coisas que devem ser observadas para não sair do prejuízo. O peso de um mesmo produto, mas de marcas diferentes, por exemplo, pode ter de 4 a quase 11 reais de diferença. E os ovos que vêm com brinquedos, geralmente, são bem mais caros. O ovo de Páscoa com brinquedo, ele custa, em média, 288 reais o quilo do chocolate. E os ovos que não têm brinquedo, custa 144 reais, ou seja, metade do preço. Tem que pesquisar, né? É lógico. Porque o dinheiro, você não junta o dinheiro do dia para a noite, né? Então, você tem que saber aquilo que você vai gastar.